eu 27 e o 23 a gente estressado meu irmão, todo mundo querendo descansar um caiu na porrada com o outro porrada com o meu do nada, e o pessoal na ARC ficou aí, deixa ele, eu tô cansado então a gente cansou de tanto brigar e voltou pra ARC tinha acabado no Comandos Amfibes e foi pro foi pro Apesp irmão, pau não é embucho, não é não é pauleira mesmo papo de porra mesmo de negro falar assim ó, pô cara, vou embora não dá mais não, não dá mais não, não, fica então começou o curso né e toma ali de subida naquele suspiro lá e descida vocês sabem porque é suspiro né chega lá em cima até o até hoje em dia no Ciampa sempre as companhias ali o instrutor passa com os aprendizes de fuzileiros né hoje em dia passa ali correndo com eles ali é pra conhecer né faz essa subida aí que pô ela acaba acaba com camarada lá o vorou posto lá foi foi então antigamente a gente dava serviço lá de dia e descia pra ficar lá embaixo lá no na cancelinha lá auxiliando o o contramestre o contramestre lá ficava de guarda lá pô ficava de guarda lá antigamente era dessa forma aí cara pô o curso começou e teve uma um episódio engraçado numa arc eu 27 o 23 a gente estressado meu irmão todo mundo querendo descansar um caiu na porrada com o outro caraca porrada com o meu do nada e o pessoal na arc ficou e deixa ele eu tô cansado então a gente cansou de tanto brigar e voltou pra e voltou pra eu e 23 grande 23 quadros meu amigo camarada e o curso tem muito disso né de rolar trito ali na hora ali daqui a pouco volta tudo normal é e o instrutor ele faz isso né ele tem a a missão de jogar um contra o outro né cara aí ó ó o 27 é um exemplo né aí ó 22 não quer não 22 quer o turno vai pagar manda ele embora manda ele embora e começou meu irmão aí o curso já tava já tinha passado a semana a zero aí começou as instruções né de de tiro de calar sentinela vou chegar na parte aí de uma dúvida é esse esse curso depois que formava era dividido pra recontar pra reconar ou cada companhia fazia o seu o seu curso não não os militares já estavam já em companhias ah entendeu então eles terminavam o curso e ficavam o conhecimento é terminavam o curso quem era da segunda voltava voltava pra segunda lá e quem era da da primeira ficava na primeira que era reconanf reconté né e e e tinha o ger fora a parte então ali na na no curso eu senti dificuldade em que quando fomos pra Marambaia aí vem a história engraçada esse lance de calar sentinela tal chegou lá na Mangaratiba botamos botamos as mochilas todinha no e o instrutor falou pro 17 17 toma conta das mochilas e ele era o sentinela lá da hora lá da mochila então ele ficou lá na praia e a gente estava perto ali pra pegar o borjão pra seguir pra Marambaia e aí o o tenente chegou pro pro 15 falou 15 você aprendeu a calar o sentinela ao 15 sim senhor então 15 tá vendo 17 lá embaixo sem ser visto eu quero que você cale ele o 15 era doido se queira ele foi rastejando por fora da praia olha só deu uma volta e o 17 tá lá ele veio por trás mas ele engatou um matalhão não sei o que ele fez cara subiu em cima do 17 pegou o fuzil camaradas quando a gente chegou perto do 17 17 sem os dentes caraca sem o dente da frente 17 é o Barroso caraca vocês conhecem o Barroso sub Barroso sub Barroso ele que é o 17 ele que é o 17 meu camarada da marca falei caraca isso aqui é sério mesmo cara aí fomos pra Marambaia chegou na Marambaia meu irmão toma lhe de andar toma lhe de andar e andar andar e aquele volume padrão a gente carregando aquele volume padrão de rádio que nem era rádio tu sabe sabe que era pedra igual lixo toma lhe de andar então na hora da gente ser do retraimento então ficou um militar como tem que mandar aguardando a aeronave pra poder receber a aeronave né meu irmão a aeronave posa vai embora ou seja o 37 do meu turno o boot dormiu não viu a aeronave caraca não viu a aeronave cansado e toma lhe de andar meu camarada agora não tem aeronave não tem nada então a gente vai andar com aquele volume padrão e cumpriu o quadro horário tinha que cumprir tinha que cumprir a missão então meu camarada foi hoje ser um operação especial da marinha é de muito orgulho porque o nosso nome tá lá tá eternizado eu fui lá no encontro de operações especiais fiz questão de ver a placa já tinha visto mas fiz questão de tirar foto lá no meu nome porque a minha filha vai ver aquilo ali quando ela quiser ela vai ver pô meu pai igual a mim quando eu tava na companhia de comando um almirante viu o nome o meu nome falou pô seu pai é militar foi sim me levou lá em cima do do comando da divisão e me mostrou a foto do meu pai seu pai foi um grande militar me ajudou muito tá aí ó as fotos dele aí motivo de orgulho né cara o você participar disso tudo de viver isso tudo eu quero viver até o dia que papai do céu poder me levar eu quero viver isso tudo junto com todos eu trato todo mundo chegou no batalhão lá a melhor coisa é você chegar no batalhão aonde você se formou operações especiais ser bem recebido por todos todo mundo ali te abraçar caraca lemos tá vivo né aonde eu falo que quando chega a etapa da missão né fui pro Pantanal Mato Grossense cheguei lá no Pantanal cara muito bacana porque a gente era era recém formado operações especiais eu era rádio operador pra lá pra cá com rádio igual maluco dentro do mato e toma ali toma ali de pernada pra lá toma de pernada pra cá né que era carta e bússola tinha uns lá que tinha na época GPS mas o pessoal ainda não era formado e nada os graduados então a gente comandava a patrulha lembro que um amigo lá comprou um relógio cara foi a maior comédia a gente ia lá pra cidade lá de Mato Grosso o relógio desligava a televisão cara então um karaokê rolando rolando daqui a pouco desligava a televisão ninguém sabia de nada então foi experiência bacana lá no rabicho lá na na ponta do rabicho ladário ladário com com Bonotto nossa é Bonotto Bonotto rapaz Bonotto quando ele tá lá no batalhão também isso aí isso aí que a gente falou tá lá a placa muitos ali em vida poucos são homenageados em vida Bonotto é um desses aí que tem sua estátua lá e recebe homenagens aí aquela estátua ali ficou muito muito bem feita pelo Cláudio né Rambo Cláudio Rambo muito bem feita e assim o curso continuou né vamos lá no curso aí continuou pra pauleira pra cá pauleira pra lá e nego já se quebrando quero saber quem é o 37 o senhor falou do céu é bom com nomes mas não falou quem era o 37 o 37 é o Levipo aí ó cara de boot grande militar perdeu